Vamos precisar de 3 madeiras de 18 centímetros, 3 madeiras de 40 centímetros para fazer um incrível jardim pendurado com coco para pequenos espaços. E vamos precisar de 3 cocos e vamos lixar bem esse coco, porque a gente vai precisar pintar ele pessoal. A tinta fica da sua preferência, eu vou usar o preto, o branco e o azul. Deixa desse jeito que eu estou mostrando aqui para vocês e vamos para a segunda parte. A gente vai pegar uma broga grande e vamos fazer um furo na parte de cima da madeira de 40 centímetros. Desse jeito que eu estou mostrando aqui para vocês. Feito isso, a gente vai pegar um parafuso de madeira e vamos juntar as duas madeiras, a de 40 e a de 18 centímetros. Vamos deixar desse jeito que eu estou mostrando aqui para vocês. Agora a gente deixa reservado e vamos fazer dois furos no coco. Uma broca, seis. Faz um de cada lado que a gente vai amarrar uma cordinha. Feito esse furo, a gente vai fazer agora três furos na parte de baixo. Agora, feito isso, vamos pegar três bucha 8 com parafuso 8. Pode ser bucha 6 com parafuso 6 também. A gente vai fazer um furo na parede e colocar o nosso parafuso. Deixa os três na mesma reta para ficar mais bonito. Eu vou mostrar aqui para vocês como que vai ficar. Aí a gente pega uma chave ou a parafusadeira e deixa o nosso parafuso um pouquinho para fora só, que é para onde a gente vai pendurar a nossa cordinha. Agora a gente faz um nozinho naquele furo que a gente fez para segurar o nosso coco. E vamos pegar agora essa cordinha e passar naquele furo que a gente fez na madeira. Eu vou mostrar aqui para vocês como é fácil e simples. Pessoal, vai ficar super lindo no cordinho. Aí você encaixa o parafuso dentro daquele buraco junto com a cordinha. Super simples e fácil, né pessoal? Não jogue mais coco fora, hein? Feito isso, vamos colocar um pouco de terra dentro do coco. Para a gente pegar uma planta para ficar lindo a nossa decoração. Veja pessoal, que é uma dica super rápida. Você não vai gastar quase nada e fica super lindo. Vai deixar seu jardim maravilhoso. Eu garanto que se você marcar uma pessoa agora, ela vai gostar. Então, faça isso e compartilhe com seus amigos. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.